Como eu faço pra ganhar dinheiro muito rápido sendo um adolescente, hein? Será que tem como? Se você é um adolescente e não aguenta mais depender dos pais de vocês pra ganhar dinheiro ou os pais de vocês também não aguentam mais ter que dar dinheiro toda semana pra vocês comprarem alguma coisa ou pra sair com a crush, com o crush esse vídeo eu tenho certeza, meu querido amigo, que é pra você e que vai te ajudar muito E aí gente bonita, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou provar pra você que é meu inscrito e que é adolescente que eu já fui adolescente também, já vivi essa fase vou provar pra você nesse vídeo hoje que sim, que é possível você ganhar o seu próprio dinheiro e não precisar mais depender dos pais de vocês pra tudo que vocês precisarem e já vou dizendo que não vai demandar muito esforço não eu vou te dar alternativas simples e fáceis de como fazer coisas na sua casa coisas muito simples pra você conseguir o seu próprio dinheiro olha que coisa incrível bem, pra começar o vídeo eu queria falar que a gente tá quase chegando nos 10 mil inscritos do canal finalmente gente, sério, eu pensei que esse dia nunca fosse chegar então eu tô muito feliz com isso, muito feliz com essa conquista que estamos juntos quase chegando nos 10 mil inscritos então obrigado no fundo do coração a cada pessoa que é inscrita aqui o vídeo não é sobre isso, mas eu tenho que falar sobre porque essa semana vai rolar aqui no canal um super sorteio em comemoração aos 10 mil inscritos do meu vloguei então não perca o vídeo que eu vou postar essa semana, provavelmente na quinta-feira vai ser um vídeo muito legal e eu vou dar todas as informações, todas as instruções pra você participar desse sorteio sério, eu nunca sorteei algo tão legal e eu acho que assim, todo mundo vai gostar muito então não vai ficar de fora tenho certeza que você vai amar e você vai querer participar do sorteio mais detalhes no vídeo da quinta bom, eu separei aqui 8 dicas, coisas que eu fazia e coisas que eu procurei na internet procurei em alguns canais mais gringos de coisas que a gente pode fazer pra ganhar dinheiro ainda sendo adolescente só quem não quer mesmo, quem tem preguiça de tirar essa bunda do sofá que não vai ganhar porque eu tenho certeza que qualquer pessoa consegue fazer tudo que eu vou citar aqui pra vocês, tá bom? bom, sem mais delongas, sem mais enrolação, bora pras dicas a primeira dica é se você tem aquele vizinho ou aquela vizinha que tem um filho mais pequeno e precisa viajar ou precisa sair, fazer alguma outra coisa e não tem onde deixar a criatura da criança a criança tá tipo em casa, vai ficar sozinha ou tem que ligar pra alguém vir ou tem que ligar pra algum tio vir cuidar ou algum primo e ninguém tá podendo ninguém tá conseguindo e ela não tem onde deixar a criança brincar com crianças é uma coisa muito legal e que eu gosto muito de fazer então eu acho que é uma coisa muito legal você cobrar pra ser babá pra cuidar de uma criança quando alguém precisa então mesmo que seja, sei lá, 20 reais, 10 reais por uma hora é uma coisa muito legal e você pode fazer aí na sua casa dica número 2 vender roupas ou coisas que você não usa mais na internet pode ser uma coisa muito legal pensa comigo, você tá lá num dia normal assim você abre o seu guarda-roupa e vê que tem um milhão de roupas lá que você não usa ou que não serve mais em você ou sei lá, tem brinquedos, tem coisas que você não quer mais tem muitos grupos do Facebook até mesmo na sua cidade pra você anunciar coisas que você não usa mais e olha só que legal, você vai tá praticando desapego e assim vai poder ajudar alguém que talvez precise de uma coisa que você tenha pra vender por um preço muito mais justo, olha que legal é só pegar o seu celular e tirar uma foto daquele produto largar no Facebook, pode ser no seu Facebook ou pode ser na página de algum outro Facebook de venda, de coisas assim usadas e eu tenho certeza que vai ter gente querendo comprar porque isso eu faço e eu sempre consigo vender as minhas coisas nesses grupos número 3 levar cachorros para passear da mesma forma que eu falei pra vocês de cuidar de um bebê, de uma criança menor você pode cuidar do cachorro do vizinho que precisa viajar e ele não tem onde deixar o cachorro ou de um dia que ele não tem como levar o cachorro pra passear mas os cachorros demandam sim o nosso carinho demandam sim o nosso cuidado e a gente tem que levá-los pra passear muitas famílias tem muitas coisas pra fazer e acabam não tendo tempo de levar os seus doguinhos pra passear então que tal você ser essa pessoa? que tal você ser um pet care e tomar cuidado, né? levar o cachorrinho do amigo, do vizinho pro parque pra dar uma voltinha número 4 utilize o seu conhecimento pra ganhar dinheiro quando eu falo isso é pra você se você tem algum dom, se você tem algum talento você sabe fazer alguma coisa que poucas pessoas sabem ou que é muito procurada como por exemplo na minha época de adolescente eu adorava mexer com manutenção de computadores com TI, com coisas do tipo eu amava isso e então eu formatava os computadores dos meus amigos dos meus vizinhos e era uma coisa que eu amava fazer porque eu sabia fazer mas da mesma forma se você é uma menina e você sabe fazer maquiagem muito bem que tal maquiar outra amiga ou sei lá, postar no seu Facebook que você faz maquiagens coisas assim soltem a sua criatividade e ganhe dinheiro com o que você tem ganhe dinheiro com o que você sabe fazer de melhor, hein? qual o seu talento? comenta aqui embaixo o que você sabe fazer de melhor que eu vou te dar um apoio a penúltima dica é a dica de número 5 é pra você vender na sua escola alguma coisa que você sabe cozinhar muito gostosa ou até mesmo alguma outra coisa sei lá, você sabe fazer um bolo muito bom você sabe fazer um cupcake muito bom que tal fazer e vender durante a semana na escola? eu tenho certeza porque na escola é um lugar que as pessoas sentem muita fome e eu tenho certeza que você vai conseguir vender na escola então que tal, hein? muitas escolas, inclusive tem o barzinho da escola mas os valores cobrados são os valores bem altos então você pode ir lá e vender por um valor mais justo acho que você vai ganhar bastante dinheiro com isso, hein? the last one a última dica a dica de número 6 é você oferecer aulas particulares de alguma matéria que você é muito bom na escola eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa muito boa em inglês então eu podia muito bem ter oferecido aulas de inglês quando eu era menor mas o que eu fazia, eu era uma pessoa que ia muito, muito mal em matemática muito, muito mal física, química, todas essas matérias do demônio reconhecidas como ciências exatas pois é, eu ia muito mal nelas e minha mãe pagava duas colegas minhas pra me ensinarem pra ajudarem, me darem um reforço das matérias que eram estudadas na sala e que eu não tava conseguindo ir bem então por esse motivo eu acabava sempre passando de ano tendo notas boas porque minha mãe pagava pros meus coleguinhas me ensinarem as matérias que eu não sabia então é isso, esse foi o vídeo essas foram as seis dicas que eu tenho certeza que se você seguir você vai ganhar dinheiro e não vai ser pouco, tá? vai ser muito dinheiro e dinheiro rápido se você gostou de alguma das dicas ou se você já faz alguma das coisas que eu falei aqui eu quero muito que você comente aqui embaixo comenta aqui, vamos conversar fala pra mim o que você faz pra ganhar dinheiro ou se você tem uma outra dica de uma outra coisa que você faz e que dá dinheiro pra ajudar outras pessoas compartilha aqui com a galera que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar se você gostou, deixe um like se inscreve no canal porque estamos quase nos 10 mil inscritos então se inscreve aqui ativa o sininho pra não ficar de fora de nada que eu postar aqui e já falei o recado, hein? já avisei vai ter vídeo especial de 10 mil inscritos com um mega sorteio então se liga no canal dessa semana porque tem coisa muito boa vindo por aí me segue em todas as redes sociais que estão linkadas aqui embaixo e na descrição do vídeo bora bater um papo bem legal e bora ficar muito mais próximo um super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau